Hoje são 11 de junho, nós vamos ver neste vídeo a CPI dos holofotes para esses vírus ignóbeis, essas pessoas que estão buscando holofotes, estão buscando vitrine e fazer narrativas, campanhas para 2022. Esses senadores, fichas sujas, criaram essa CPI e para derrubar o presidente da República. Então o requerimento da CPI foi feito por um terço do Senado e um terço da Câmara, como é previsto na Constituição Federal, para investigar, a finalidade é investigar ações e omissões do governo federal durante o enfrentamento à pandemia. Aquela história que eles inventaram de recomendação, de tratamento precoce, aquelas narrativas que eles criaram ali, eles não vão investigar super notificações de óbitos, omissões de governadores e prefeitos, porque isso aí cabe aos estados. O Estado é que tem que investigar o seu governador, porque o Estado tem tribunal, tem ministério público, tem tribunal de contas e tem assembleias legislativas que deveriam empichar os governadores que praticaram atos ilegais, como aconteceu no Rio de Janeiro, como aconteceu em Santa Catarina. Enfim, não cabe ao governo federal ou ao Senado Federal investigar governadores, essas coisas, porque a gente sabe que isso sempre vai dar em nada e o STF está aí para protegê-los. Então, essa CPI, ela tem poderes próprios de autoridades judiciárias, porém elas têm certas restrições, certas coisas elas não podem praticar sem autorização judicial. E ela está sujeita, como eu disse, ao controle jurisdicional. Bom, a CPI, ela está ocorrendo no Senado, ela foi proposta por 31 senadores e mais um terço lá da Câmara, para investigar e, face à inércia do presidente do Senado em instalar a CPI, alguém, algum partido e mais o senador Depevate, acionar o STF, que, através do ministro Barroso, obrigou a instalação imediata dessa CPI. E o objetivo e a abrangência dessa investigação era para investigar aqueles fatos ali sobre a competência parlamentar que eles têm para fazer e não admitindo investigações genéricas, como já está ocorrendo, já estão investigando coisas que não teriam nada a ver. E o prazo de duração sempre fica, pelo regimento interno, estabelecido na abertura da CPI. Mas, como esse prazo não vai ser cumprido, a gente sabe, ele vai extrapolar, ele pode se prorrogar dentro dos quatro anos da legislatura. Como aconteceu com a CPI das fake news, que já dura mais de dois anos e ainda não foi encerrada. Então, essa CPI, eu acredito que vai durar ainda, talvez até 2022, e não vai apurar coisa nenhuma, não vai punir ninguém, mas vai destruir a reputação de muitas pessoas, do próprio presidente, um desgaste desnecessário, porque a gente já sabe quem são os culpados. Esses poderes de investigação da CPI, eles têm a reserva de jurisdição e têm competência apenas para convocar cidadãos, pessoas, autoridades públicas para depor como testemunhas ou como investigados. E a Constituição Federal prevê que, no artigo 50, que o presidente da República não pode ser convocado e nem membros do Poder Judiciário, como juízes ou Ministério Público, porque eles, aí seria uma violação do princípio da separação dos poderes, não poderia. E a testemunha convocada na CPI, ela é obrigada a comparecer. Se ela não for, ela pode ser conduzida sob vara. Já os investigados, face ao princípio da não autoincriminação, que é previsto na Constituição, ele não pode ser conduzido coercitivamente, e se ele não for, não comparecer, também não acontece nada, e é assim que a banda toca. As testemunhas, elas têm algumas prerrogativas, alguns direitos da Constituição que devem ser respeitados. Por exemplo, tem sigilo profissional do médico, do advogado, ou da autoridade ali, ou aquelas pessoas como, por exemplo, um psicólogo, ele não vai confessar certas coisas, certos assuntos que dizem respeito ao sigilo profissional. Então, é previsto em lei também que eles não for. Já o contraditório, eles não têm direito também, porque é uma investigação, ele não tem contraditório. Pode ir, depor, acompanhar de um advogado, mas não vai poder contraditar nada, porque é uma investigação. A CPI pode exigir, pedir realizações de perícias e busca e apreensões, desde que tenha autorização judicial. Ela não pode, a CPI por si só, não pode determinar, busca e apreensão, invasão de domicílio, porque o domicílio é inviolável. De acordo com o artigo 5º da Constituição. Bom, já a determinação da quebra do sigilo bancário telefônico, aí tem alguns poréns, porque não dá para confundir a quebra de sigilo telefônico com a interceptação das comunicações telefônicas, que são coisas diferentes. A quebra de sigilo, eles podem investigar ali o horário da ligação, de onde estava ligando, qual é o número do telefone, e a duração da ligação, isso eles podem investigar. Agora, no que toca ao conteúdo da conversa, não pode ser determinado pela CPI, porque tem uma reserva de jurisdição. Você não vai acabar, vão devassar a intimidade das pessoas, e vão colocar na Folha de São Paulo tudo o que as pessoas conversaram ali. E isso no mesmo momento, a gente sabe como esses bandidos são capazes. Então, eles quebraram o sigilo telefônico do general Pazuella, da doutora Maíra, do ex-ministro Elen Saraújo e de outras pessoas, e eu quero ver o que eles vão fazer com isso. Isso aí não vai dar boa coisa. Então, eles não têm competência para fazer essas coisas que têm reserva de jurisdição. Essa história do Renan e o Aziz ameaçarem as pessoas, vou prender em flagrante, vou mandar prender, vou mandar prender coisíssima nenhuma. Eles não têm competência para isso. Prisão em flagrante de uma pessoa, numa CPI, é a coisa mais difícil do mundo. Como é que eu vou provar que a pessoa está mentindo? Não, tem que investigar primeiro, tem que reunir provas, ouvir testemunhas, fazer perícia. Aí, ah, realmente, nesse dia aqui eles estavam em tal lugar, está aqui o documento, está aqui a testemunha. Aí sim poderiam pedir uma prisão a uma pessoa, que é uma coisa totalmente impossível, incabível. Mas eles fazem aquela narrativa, aquele fogo, aquela cortina de fumaça para destruir a reputação das pessoas. Então, foi comum durante a CPI toda a espécie de abuso de autoridade, abuso de poder, maus-tratos, agressões verbais, tortura psicológica que eles faziam nas pessoas, fazendo cinquenta vezes a mesma pergunta para ver se a pessoa entrava em contradição, sem contar na injúria, na difamação, naquelas calúnias até nas pessoas. Eu, se fosse eles, imediatamente eu iria processar todos eles. E o problema da misoginia, do racismo que cometeram, até contra a doutora Ilse Yamaguchi e outras ali, horrores que eles fizeram. É como dizia o Voltaire, calunia, 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 que até alguma coisa fica, alguma coisa fica para denegrir a imagem da pessoa. Então, o que eles queriam com isso? Favorecimento daquilo que eles defendem, criar uma narrativa. E nós só temos uma saída agora. É Bolsonaro ou comunismo? Bolsonaro é a única barreira que nos separa de uma ditadura comunista aqui. Nós não temos primeira via, segunda via, terceira via. Temos só a via Bolsonaro. É essa via que nós temos, infelizmente. E nós temos que, inclusive, apoiar o presidente, porque ele é a nossa única salvação. Ele que está salvando a liberdade, que já está muito ameaçada, a democracia e o Estado Democrático de Direito. Porque ele é o único que respeita a Constituição. Quem é que respeita a Constituição no Brasil? Quem é? Me digam. Por favor, se inscrevam nesse canal aqui abaixo. Eu estou presente em outras redes sociais, como o Patriabook, Facebook, Twitter. E vocês poderão me encontrar lá. E aí E aí E aí